Mais recursos para combater o desmatamento. Com o contrato de financiamento em mãos, o Ibama tem agora cerca de 56 milhões e 300 mil reais para apoiar a logística de transporte das atividades de fiscalização ambiental e controle do desmatamento na Amazônia Legal. O dinheiro vai permitir manter em operação 175 viaturas e 6 helicópteros durante 15 meses. A atuação do Ibama no controle do desmatamento na Amazônia é uma das atividades importantes do órgão, mais importantes e importantes para todo o Brasil. A expectativa do Ibama é que esse reforço na fiscalização resulte em 133 operações, com mais de 4.400 autuações e o recolhimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais em multas, mantendo o desmatamento em patamares baixos. De 2004 a 2012, o Brasil reduziu 41% da emissão de gases que provocam efeito estufa. Já entre 2004 e 2015, foi possível reduzir em até 78% o desmatamento na Amazônia. Esse é o segundo projeto do Ibama, financiado pelo Fundo da Amazônia, que foi criado em 2008 para apoiar projetos de monitoramento e controle ambiental. O fundo já recebeu 2 bilhões e meio de reais em doações dos governos da Noruega e Alemanha e da Petrobras. Atualmente, 85 projetos são apoiados pelo fundo, que é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. No ano passado, a Noruega sinalizou com mais de 600 milhões de dólares de aporte para o próximo período e a Alemanha com mais de 100 milhões de euros. Além disso, nós queremos buscar outros financiadores. O ministro do Meio Ambiente explica que, além das ações de monitoramento e controle, o governo vem trabalhando em medidas para garantir renda sustentável à população que vive na floresta amazônica. A gente está discutindo fórmulas que possam qualificar o bem ambiental e, com isso, dar renda, dar trabalho às populações que dependem e que asseguram a manutenção desses biomas.